Trombose venosa profunda. Você sabe o que é isso? Você conhece alguém que já passou por isso? Bote aqui nos comentários, siga e veja esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre a trombose venosa profunda, que os médicos abreviam como TVP. Um em cada quatro pessoas no mundo morrem em decorrência de coágulos em veias profundas do corpo. Isso é muita gente, 25% das pessoas morrem em decorrência de coágulos assim. Isso é uma estatística geral, principalmente em pessoas acima de 60 anos. E esses coágulos são evitáveis, sendo que 60% das TVPs, das tromboses venosa profunda, acontecem durante hospitalizações. E isso é uma morte evitável, já se o médico prescrever o uso de anticoagulantes. Então, em geral, é muito pouco usado. A gente usa, os médicos usam muito menos do que deveriam. O médico, o paciente internou, por tempo prolongado, ele deveria fazer o uso de uma medicação que é o anticoagulante. Então, talvez você já ficou internado, o médico aplicou lá, pediu para aplicar aquele anticoagulante que é feito na barriga ou no braço. Existem, vou falar de nomes aqui, mas não é propaganda, é só para vocês saberem o nome, que é o Clexane, ou pode ser usado a Rivaroxabana, que também é conhecido como Xarelto, que são de comprimidos. E quebrou a patente, então, do Clexane. Hoje tem o Versa, tem outras marcas. E essas medicações usadas de formas adequadas, elas evitam embolias pulmonares, evitam infartos, derrames e a trombose venosa profunda. Esses coágulos, em geral, eles se formam principalmente nas pernas. E, quando eles desprendem, normalmente, quando a pessoa está acamada por muito tempo, forma esse coágulo. Na hora que ele desprende, ele vai parar no pulmão, faz embolia. 90% das pessoas que têm embolia pulmonar morrem na hora da embolia. Alguns podem ir para o coração, causar infartos, para o cérebro causar derrame, e podem entupir simplesmente a perna onde ela está ali, e causar uma trombose venosa profunda. E algumas pessoas precisam amputar as pernas por causa desses eventos. Qual que é o grupo de risco para trombose venosa profunda? Então, principalmente, acima de 60 anos, pessoas gestantes, viagens prolongadas, hospitalização prolongada, e mulheres em uso de contraceptivos orais. Então, esses são os principais riscos de coágulos em veias profundas. Então, essas pessoas têm que ter um maior cuidado. Principalmente, essas pessoas, quando estão hospitalizadas, têm maior risco de coágulos, e merecem ser anticoaguladas. Esse alerta é tanto para você que está internado, quanto para você que é médico. Você está anticoagulando o seu paciente adequadamente? Colega médico, não esqueça de fazer uma anticoagulação no seu paciente que fica internado por muito tempo. Principalmente, quem já tem problemas de coagulação ou algum problema de circulação. Você já ficou internado? Você já usou anticoagulante? Manda aí nos comentários. Um abraço. Fiquem com Deus.